Gente, eu tô aqui, tomei banho, não sei o que, tô editando o vlog, só que o vlog ficou grande e vai demorar pra subir Mas, sério, eu não resisti, eu tive que colocar esse vídeo separado, porque tipo a gente tá fazendo chinas calça de dar risada Acompanhe a briga desta pessoa com o carrinho do supermercado, sério, acompanhe o vídeo Se liga na situação O carrinho faz o que ele quer Olha isso! Eu falei. Eu não vou fazer isso. Completamente doido Falei que tava difícil a coisa Ai, tô até cansado Vou segurar assim